Aqui está, guys. Agora, o assunto é sério, tá? Eu vi que deu um burburinho aí, né? O Dantes, ele anunciou o gringolão. Tá aí, ó. Deixa eu fazer aqui a tradução, né? Passei o dia todo enviando mensagens para alguns dos maiores streamers brasileiros. Eu não recebi a mensagem, já. Já fica aqui, né? Com streamers ocidentais e castros profissionais de todo o planeta. Como este será um dos maiores torneios de todos os tempos, precisava de um novo nome. O Brasil Showcase não existe mais. Prepare-se para o gringolão. E eu comentei aqui, né? Gaze Miro is ready to do his reactance. Gringolão chama. Ele me citou na live dele, ele me quer como co-host, gay host. Por favor, então. Aqui, ó. Baiano, Minervinha, olha o zap, por favor. Enfim. Muita gente comentou que eu seria demitido, fez o O7 aqui e tudo mais. Gaze, então. Eu falo por mim, mas eu acredito também que eu fale por todos os membros do Ilha das Lendas. Mas vamos assumir que eu só esteja falando por mim, tá? Nós estamos dando todo o apoio possível para que o baiano possa melhorar, né? Da saúde dele. Se eu não me engano, ele tinha comentado que ele estava na Bahia. Então eu estou bem otimista para isso, tá ligado? Porque ele possivelmente está com a filha dele, está com o pai e a mãe dele. A gente sabe o quão importante é os pais do baiano para o baiano. E talvez a comunidade não saiba o quão importante a filha dele é para ele, tá ligado? E quão bem ela vai fazer para ele. Às vezes a gente até esquece que o baiano é pai. Olha aí, olha todo mundo do chat. Filha? What the fuck, filha? Pois é, guys. O baiano é pai. E ele tem filha, tá ligado? Então imagino eu que ele tenha ido para a Bahia para curtir a família dele, né? Para curtir um tempo com a filha dele. Porque não é sempre que ele pode fazer essas movimentações, né? É verdade, guys. É só vocês olharem o Instagram do baiano. Ele tem filha. Então nós estamos dando todo o suporte para ele necessário para que ele melhore. E acima de tudo, o Ilha das Lendas entende, guys. Nós erramos, tá ligado? Nós erramos. Isso é um fato, é uma verdade. Ninguém quer ir contra isso, tá? Que fique muito claro para a comunidade. A gente deu alguns passos para trás. Mas para mais para frente, a gente dá vários passos para frente e manter o Cebolão com a essência dele, que todos vocês merecem. Que a gente sabe que tem essa qualidade, tá? E falando sobre o Gringolão, agora a gente comentou sobre o Cebolão, sobre o Baiano, sobre a moderação do Ilha, os membros, etc. Mas os membros não, exclui tudo isso. Só eu. Eu falando por mim, tá? Porque às vezes a minha opinião pode não ser a do ESA, enfim, a de qualquer outro membro. Então eu estou falando por mim. É difícil eu falar isso, mas em coisa séria a gente precisa estar sempre enfatizando isso, né? Em termos de Gringolão, guys, não existe competitividade, tá ligado? Tanto os gringos quanto qualquer membro da comunidade brasileira têm o mesmo propósito do que, no final de tudo, nós, Ilha das Lendas. Que é de salvar o cenário, que é de levar o cenário mais pra frente, fomentar ainda mais a comunidade brasileira, tá ligado? Então se os gringos estão propondo isso, não tem porquê a gente pensar sequer em rivalidade ou de boicotar eles ou qualquer coisa do tipo. Estarei disponível não para jogar. Jogar eu tô fora. Gay o Anel Messi tá por tempo indeterminado com a chuteira levantada. Mas eu posso ser gay host e gay zimiro pra fazer os reactings do Gringolão. E isso também, guys, acredito eu que a nossa moderação... Acredito não. É verdade. A nossa moderação já entrou em contato com os gringos pra ajudar eles no backstage pra executarem tudo bonitinho, tá ligado? O que eles precisarem, nós estaremos lá, tudo bonitinho, de terninho e gravata, para ajudar. Não, não é F não, parem. Não é F não, parem. Pelo contrário. É com a nossa grandissíssima experiência de termos errado recentemente... Recentemente. Que a gente vai ter uma experiência ainda maior para fazer algo bacana, tá? Não é O7 não. Que atire a primeira pedra quem nunca errou. Tô imune. Não vai cair uma pedra aqui. Não vai cair uma pedra. E todos vocês estarão... É... Botando My Bad aí no chat agora. Não, não é abaixa a cabeça não. Não vai cair uma pedra aqui em mim. Porque tem várias madrinhas ali pra cheirar. Brincadeira, guys. Então, com isso, eu concluo, tá? Podem ficar tranquilos. Não tem rivalidade alguma. Eu estou aqui para o gringolão. O que eles precisarem é só me chamar, tá? Que eu estarei disponível aí. Beleza? Beleza? Mano, foi... Eu printei aqui. Foi um soluço com arroto. Deixa eu ver o que a cabeça vermelha está falando aqui. O que o buraco roxo está comentando aqui agora é bem similar ao que a cabeça vermelha está falando por lá também. Tá bom, guys? É isso. Eu passei para vocês todos os recados, os avisos. Eu acredito que estamos muito bem. Porque vocês entendem que daqui um pouquinho vai estar começando um novo ciclo, né? Eu acho que vocês entendem. Daqui um pouquinho vai estar começando MSI, Laude, Brasil, Hino Nacional. Cinco horas da manhã, um novo ciclo vai se abrir, tá? E detalhe, uma outra coisa que também vai se abrir. O projeto está saindo do papel. É o Gay Bolão, tá? E o Gay... Não, e o Criando Gays, tá? Quem quiser, eu vou fazer um beta, né? Do Criando Gays e do Gay Bolão. Quem quiser participar vai precisar preencher um gaymulário, que é o formulário gay. Para estar dentro da nossa competição. A competição mais gay do Brasil. Beleza? Ha, 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 ha.